Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo dos Cavaleiros Brancos, né? Vamos falar agora sobre a Síndrome do Cavaleiro Branco, né? Realmente, tem esse contexto que foi abordado em um livro também, mas que é baseado também no contexto do Nice Guy, né? Do cara bonzinho, enfim, diversos outros autores, outras abordagens também. Mas o que seria, então, essa Síndrome do Cavaleiro Branco, né? A Síndrome do Cavaleiro Branco, ela diz respeito àquele cavaleiro que resgata a princesa da torre. Então, tá lá a Rapunzel presa na torre, onde tá a princesa presa na caverna com o dragão e o cavaleiro vai até lá e resgata aquela princesa. E nessas histórias medievais, nessas histórias de mitologia, a única razão de existir daquele cavaleiro, daquela pessoa, daquele homem, daquele ser salvador, naquela história, é ter esse complexo de salvador. É chegar até a princesa e resgatá-la. Impedir que o mal aconteça com outras pessoas, independente do perigo que ele tem que correr pra que isso aconteça, né? Então, um cavaleiro que entra numa caverna pra salvar uma princesa e enfrentar um dragão sozinho, né? Ele é um herói, entendeu? Ele tem um complexo de salvador imenso, né? E isso, numa história mitológica, é maravilhoso de se ver. Por aí, quando a gente traz isso pra vida real, a gente tem essa questão do nice guy, né? Do cara bonzinho. Que, inconscientemente, como eu disse no primeiro conteúdo, a ideia é que o amor, ele precisa ser fazer bem ao outro, mas não fazer bem em conjunto, né? A relação fazer bem em conjunto para ambos os lados. Não. Você abdicar de coisas que são importantes pra você para que você possa fazer bem ao outro, para que você possa salvar aquela pessoa. Muitas vezes, salvá-la de si mesmo, entendeu? O que é muito grave, porque você não pode impedir ninguém de fazer mal pra si mesmo. Se uma atitude daquela pessoa é tóxica pra consigo mesma, não é você que vai salvá-la de aquilo, entendeu? Aquela pessoa precisa de uma ajuda, ela precisa de um profissional, ela precisa de várias outras coisas, entendeu? Mas a gente cria aquela ideia de que o amor, a única e exclusivamente o amor, pode mudar a personalidade de alguém. Então, eu garanto que vocês já viram isso acontecer. Então, uma mulher, ela se apaixona por um homem que é obviamente ruim. Então, a gente que tá de fora, a gente observa aquela situação e fala assim, meu, mas é evidente que esse cara não presta. É evidente que é uma pessoa ruim. É evidente que, sei lá, um criminoso, muitas vezes. A gente vê a menina que você relaciona com um criminoso, que você relaciona com um ladrão, que você relaciona com um traficante, por exemplo. E na cabeça dela, ela acredita realmente que o amor que ela tem pra aquela pessoa vai fazer com que aquela pessoa mude a personalidade, mude quem ela é de verdade, né? E um homem, então, que se apaixona por uma mulher possessiva, né? Descontrolada, ciumenta, muito mesmo, né? Não o ciúme tradicional, né? Que é aceito como saudável. Eu, particularmente, não aprecio nenhuma forma de ciúme. Mas existe um ciúme que é taxado como saudável ainda. Mas não, o cara se apaixona por uma mulher que ela é completamente possessiva e descontrolada nesse ponto. E todos os amigos dele conseguem visualizar aquilo. Pode até alertá-lo sobre isso, mas ele não consegue sair dele. Por quê? Porque na cabeça, inconscientemente, a gente pensa o quê? Com o meu sentimento, ao oferecer o meu sentimento, ao oferecer a minha emoção, ao estar aqui para salvá-la desse sentimento, eu vou fazer com que a personalidade dela mude. E aí tem uma grande armadilha, né, cara? Porque a gente não é capaz de mudar a personalidade de uma pessoa, tá bom? Se aquela pessoa perceber isso em si, e ela tiver interesse de buscar um apoio profissional, de buscar uma ajuda, de buscar autoconhecimento, conversar com um psicanalista, um psicólogo, enfim, tiver esse interesse, tiver essa busca dentro de si, ela pode corrigir traços da sua própria personalidade, sabe? Sim, mas você não é capaz de mudar a personalidade de ninguém. Então, nenhum relacionamento que você esteja, que você está tendo dificuldade de lidar com a personalidade de uma pessoa, é inviável, é impossível você permanecer naquele relacionamento, imaginando que somente o amor e a questão de proteção, de salvamento, de defender alguém, de fazer o bem por aquela pessoa, isso não é suficiente para mudar o comportamento de alguém, para mudar a personalidade de alguém. Aquilo só pode ser corrigido se a própria pessoa perceber a necessidade de correção. Então, se você conversa com ela, e ela não percebe essa necessidade, cara, não adianta ficar lá, tá bom? A gente cria, então, né, dentro dessa síndrome, a ideia de que o amor, ele é uma recompensa pelo salvamento. Então, nós oferecemos um amor incondicional, né, e a proteção, a defesa, a salvação ali para aquela pessoa, e nós esperamos que essa atitude passional, essa atitude incondicional que nós oferecemos, ela vai fazer com que aquela pessoa nos ame da mesma maneira, o que nem sempre vai acontecer. Então, é muito comum também a gente ver situações, por exemplo, em que as pessoas, isso acontece mais do lado feminino, mas também acontece no lado masculino, então, tudo que eu estou falando aqui é geral, né, serve para ambos os lados. Mas, por exemplo, a pessoa se dedica muito a um relacionamento, e depois o outro lado simplesmente sai, encontra uma outra pessoa e vai embora. E aí, a gente fica com aquele sentimento de ingratidão, né? Nossa, como essa pessoa foi ingrata comigo. Mas, nem uma pessoa deve nada para você, entendeu? E nem você deve nada para outra pessoa. O problema é que você não percebe isso antes de se jogar nessa síndrome do Cavaleiro Branco. Então, você oferece muito mais do que aquela pessoa está te oferecendo, sem perceber. E muitas vezes, aquela pessoa nem espera por aquilo, ela nem quer aquilo, entendeu? Mas, você acaba fazendo isso sem perceber. Então, entender essa síndrome do Cavaleiro Branco, esse conceito do nice guy, do cara bonzinho, é importante porque ser bom é importante. É relevante para o mundo, entendeu? O mundo precisa de pessoas boas. Porém, ser bom de uma forma que você faça o bem para os outros e abdique daquilo para você, não é interessante, entendeu? Você tem que se colocar em primeiro lugar. E isso é crucial para que você perceba, para que você comece a entender os traços dessa síndrome do Cavaleiro Branco que você pode estar desenvolvendo e que você pode estar carregando ao longo dos seus relacionamentos. E agora, no próximo conteúdo, a gente vai conversar sobre algumas ações, ações inconscientes, aquilo que a gente faz sem perceber e caracteriza isso, que faz com que essa sensação, esse sentimento, essa síndrome propriamente dita, ela seja manifestada mais de verdade, mais verdadeiramente em nós. Então, a gente vai conversar sobre isso no próximo episódio. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo e até a próxima.